O açougueiro ficou com a perna prensada no elevador que despencou de um mercado em Colombo, na região metropolitana. Põe a imagem na tela pra mim, põe a imagem aí. O acidente de trabalho foi na manhã desta terça-feira no mercado Rio Verde, na rodovia da Uva. O açougueiro Wellington Gonçalves, 19 anos, fraturou a perna após o elevador espencar de uma altura de cerca de três andares. Um cabo teria se soltado. O tendente Zem do Corpo de Bombeiros falou sobre o caso. Pode liberar. O funcionário do mercado sofreu um acidente. Segundo informações dele mesmo, teria rompido o cabo do elevador e ocorreu o acidente que ele ficou preso ali com a sua perna presa no elevador. O pessoal ali do supermercado ajudou ele pra conseguir sair do elevador. Saiu, mas ficou com uma lesão. Ele foi atendido aí no momento pela ambulância do SEAT. E um corpo foi encontrado dentro de um córrego no bairro Cajuru, em Curitiba, a área de ocupação da UPS. Ainda não se sabe se ele foi assassinado ou vítima de acidente. O que chamou a atenção foi o fato dele estar com uma espécie de capa. A PM e o doutor Rubens Recalcate, da Homicídios, falaram com a nossa equipe. Pode liberar. O cruzamento próximo ali a 200 metros é posto fixo nosso ali de visualização, né? Pelo que tudo indica, pode ter ocorrido durante a madrugada mesmo, né? Não temos essa informação, mas pela chamada da viatura, acredito que ele foi localizado pela manhã, né? Então provavelmente foi durante a noite ou madrugada. 40 lesões na cabeça, no crânio, parece-me, né? Vamos aguardar a perícia chegar para apurar o que houve. É uma pessoa do sexo masculino, possivelmente possa ter sido atingido o assassinado aqui em cima e jogado lá para baixo. Agora também não se descarta uma hipótese. Eventualmente ele ter sofrido uma queda e batido a cabeça lá embaixo. Vamos aguardar a perícia para saber. E o médico legal também, não é? Tem novidade desse caso aí, Bruno, ou não? Tem sim, Val. Tem sim. O rapaz, ele foi brutalmente assassinado, várias facadas na região das costas, um ferimento na cabeça devido à queda da ponte da rua Fortaleza até o Córrego. Não portava documentos. É um homem que aparenta ter uns 30, 35 anos, tem olhos azuis e segundo os próprios moradores, ele vivia perambulando pelas ruas do bairro Cajuru, Val. Que coisa absurda. É a violência que não para, viu? E é o seguinte, uma criança com idade entre 6 e 8 anos foi vítima de bala perdida durante o tiroteio em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Indivíduos de uma picape trocaram tiros com homens em uma moto. O garupa acabou morto. O tiroteio aconteceu hoje de manhã. O homem baleado de 29 anos, ele que acabou morto aí, essa imagem que você vê aí na tela. Fala, Fábio, o que que deu aí, meu filho? Ah, é pra chamar o Bruno. Então, vala, Bruno. O que que deu aí, Bruno? Eu falo sim, viu, Val? Foi na Avenida Anitta Garibaldi, lá mesmo em Itaperuçu. Foi no início da tarde de hoje, viu, Val? Foi no início da tarde, né? Exatamente. As imagens exclusivas, viu, Val? Lá do local, a reportagem lá do Brasil. Gente, a gente até manda um abraço ao pessoal lá de Itaperuçu. Todo mundo acompanha a gente, viu, Val, diariamente, na região metropolitana de Curitiba. E o que chamou a atenção? Uma saveiro branca teria se aproximado, então, de uma motocicleta. E os dois ocupantes desta saveiro efetuaram uns disparos. Na motocicleta, morreu garupa na hora, o Elton Gonçalves. Johnny Gonçalves é de 29 anos, foragido do sistema prisional há 4 anos, viu, Val? A polícia não precisou o crime que ele praticou e porque estava foragido. Detalhe, o motociclista, quem pilotava a moto, conseguiu se embrenhar em um mato, ao lado, então, aí da Avenida Anitta Garibaldi. A outra informação que a gente recebeu agora há pouco, que um homem, com as mesmas características do veículo que se aproximou da moto, ou seja, uma saveiro, estacionou no Hospital Cajuru, vítima a ferimento de arma de fogo. Possivelmente, aconteceu um tiroteio nesta avenida, na Avenida Anitta Garibaldi. E detalhe, com esse tiroteio, uma criança foi baleada na perna, não corre risco de morte, ela foi socorrida por uma ambulância do município e é encaminhada até o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, Bal. Olha aí, uma criança, não tinha nada a ver com a história, aí de repente, é o risco que todos nós corremos, viu? É esse risco que a gente corre constantemente. E um adolescente de 15 anos levou um tiro nas partes íntimas e acabou com o pênis praticamente mutilado. A vítima estava indo visitar a tia no Jardim Cosmos, bairro Pilarzinho, em Curitiba, por volta das oito da noite. Aí, cinco homens jovens estavam usando drogas e um beco do lado da rua Antônio Pretesiello. Pretesiello. Dois homens chegaram de moto. O garupa desceu, atirou em um adolescente e fugiu em alta velocidade do local. O adolescente não soube informar o motivo dessa tentativa de homicídio aí, né? Pode estar relacionado a um crime passional. Até porque o adolescente levou um tiro no órgão genital e que ficou praticamente amputado, dissepado. Não corre o risco de morte, mas agora ele corre o risco de não poder mais ter filhos, não poder mais usar o órgão genital. Mutilado, detonado. O cara estava com muita raiva, viu? Foi ali, ao invés de dar um tiro na cabeça, deu um tiro lá. A raiva era pontual, pelo que a gente pode perceber aqui. Alguém falou com a gente nesse caso aí? Em o Cabo Laf do Ciate, pode liberar. Vamos lá. A gente foi acionado para uma ocorrência de ferimento de ar de fogo. Chegamos lá no local próximo, ao posto Pilarzinho lá mesmo, no Jardim Cosmos. Havia uma vítima de 15 anos de idade que havia levado um ferimento de arma de fogo na região pélvica. Ele falou que ele não morava ali. Ele era um pouquinho mais para cima da urbis ali e foi visitar uma tia dele ali no Jardim Cosmos, que é um pouco mais para baixo ali da urbis, e acabou acontecendo isso. O ferimento de arma de fogo, todos eles são graves, né? Na região ali que ele levou ali, quase um grande risco aí, não de vida, mas assim, de perder a funcionalidade, né? É, a gente pegou. Daqui a pouco, uma fábrica de tintas foi fechada pela polícia, oferecendo risco e parece que servia para adulterar combustível também. Agora é o seguinte, acusados de vender produtos para adulterar gasolina, são preços pela delegacia aí de furos e roubos. Além disso, havia perigo de explosão no local. Hein, Bruno? Como é que foi isso? Eu acompanhei de perto, Val, os policiais da delegacia de furos e roubos receberam uma denúncia de que no bairro Cangiri, no município de Colombo, um galpão servia para um depósito de produtos roubados e furtados. Até por isso eu fiz a pergunta ao delegado, por que a delegacia de furos e roubos estaria investigando um desvio aí de tintas, uma fábrica de tintas clandestinas? E daí sim, a gente recebeu a informação que, segundo a polícia, seria um galpão exatamente para armazenar esses produtos furtados e roubados da capital do Paraná. E chegando lá, a polícia descobriu como que funcionava o esquema, viu, Val? Um verdadeiro barril de pólvora. Um lugar sem um extintor sequer, até porque são produtos altamente inflamáveis. Os proprietários deste local, o que eles faziam, Val? Eles compravam a tinta em grande escala, tiravam o tíner para vender. E, possivelmente, esse tíner, ele geralmente é utilizado para adulteração de combustíveis ou até também para outras situações envolvendo esses receptadores. Pai e filho foram presos em flagrantes pelo delegado do Dr. Danilo. E, recentemente, a mesma fábrica de pai e filho acabou sendo completamente destruída também no município de Colombo, porque lá aconteceu uma explosão. E, de lá, eles migraram para este bairro, muito próximo ao Parque Castelo Branco, Val. O delegado falou que a nossa equipe pode liberar. Na verdade, se trata-se de uma bomba relógio, isso daqui, né, prestes a explodir. É, colocando em perigo toda a vizinhança, a sociedade aqui em geral, que mora ao redor aqui desse galpão. Eles têm aqui dentro um armazém com tinta e tíner, onde eles pegam essa tinta e tiram o tíner da tinta e revendem, de maneira totalmente legal e sem autorização. Vislumbramos aqui alguns crimes, né, crime ambiental pela forma de armazenamento, não ter autorização da prefeitura, eles não têm autorização do bombeiro para funcionar, nem da polícia civil. Eles vendem esse tíner sem pagar tributo, né, de maneira contra a norma tributária. Eles têm um maquinário aqui que faz essa destilação. Então, o proprietário, quando nós chegamos, ele abriu a porta para a gente, nós verificamos que tinha. Eles estavam fumando, inclusive, aqui dentro. Pedimos para que eles apagassem os cigarros, não fumassem mais. E foi dada a voz de prisão em flagrante para o proprietário do galpão. E ontem nós mostramos o caso do jovem que matou o namorado da ex, a ex dele. E acredita que o rapaz, enciumado, foi ameaçar a família da vítima durante o velório, hein? O acusado, Elton John Souza Guerra, ele, segundo as informações desse rapaz da foto, ele é acusado de matar o Tiago Oliveira Silva, de 23 anos, que seria o atual namorado da ex do Elton. Ele deu um tiro na cabeça da vítima que estava dentro do carro no início da madrugada de segunda-feira. Isso na Vila Guaíra, em Curitiba. Dentro do carro, gente. O cara estava com a namorada, o ex da namorada chegou, começou uma discussão, quando ela saiu do carro, ouviu os disparos, correu até a casa de uma amiga, mas o atual namorado já estava morto. E aí, parece que ontem, durante o velório, ele começou a ameaçar a família da vítima. Esse rapaz aí, durante o velório, realizado em Araucária, na região metropolitana, ele começou a ameaçar a família da vítima. O delegado Rubens Recalcati falou com a gente sobre esse caso. Nós imediatamente colocamos para lá, com três equipes nossas, e uma do COPE. Ficamos fazendo uma operação lá para apurar se aconteceria isso. Mas não aconteceu, não. Claro, nós tínhamos que prevenir, né? E fizemos isso para evitar que acontecesse alguma outra coisa. O que é do crime, delegado? O crime é uma barbaridade, né? É um passional, na verdade, não é? A moça namorava com o Elton, que é o matador. O Elton esteve na praia, junto com ela, junto com o Titi, há uma semana atrás. Ontem, antes de ontem, ela teria ido a um cinema com o Titi e com uma filha, parece-me que ela tem, coisa parecida. E mais uma amiga, e quando voltou, estávamos ali naquele local. Quando o Elton chegou, já entrou no banco de trás, e já começou a ameaçar, e inquirir a moça. E o Titi teria falado para ele se acalmar e tal. Quando o Titi viu que ele estava com uma arma, foi para cima dele. Nesse momento, ele foi atingido, não é? Que coisa absurda. E agora, hein, Bruno? Parece que a polícia está querendo que o cara se encontre aí, porque, além de tudo, o bicho pode pegar para o lado dele, porque o cara que morreu também tinha problemas com a justiça, isso? É, também, viu, Val? Ou com outras pessoas? É, o que chamou a atenção ontem, no final do dia, a gente acompanhou de perto todo esse trabalho da polícia. Para você ter uma ideia, viu, Val? Foram três equipes da delegacia de homicídios, neste caso, foram 12 policiais, lá mesmo na região, porque a informação que a polícia tinha recebido é que o autor, o acusado pelos disparos, estaria ameaçando a própria família no velório aí, então, do Titi, do Tiago Silva. A informação também, viu, Val, que mais nos chama a atenção, porque uma semana atrás, tanto o Titi, o Tiago Silva, como o John, estariam no litoral, os dois amigos. E daí, sim, o Titi tinha um relacionamento, estava tendo um relacionamento ali com a ex-mulher do Elton, que seria o acusado do crime, ele descobriu, foi e matou o próprio amigo dentro do carro. Quer dizer, a raiva do cara, a traição também do amigo, além de ser traído pela namorada, foi traído pelo amigo, e aí que ele se revoltou, foi lá e meteu bala, foi isso. Exatamente, hoje, esse rapaz que aparece nas fotos, segundo a polícia, é considerado foragido. Por enquanto, a polícia não tem informação do seu paradeiro, e nesse caso... E sobre o caso, Bruno, dele ter ido ontem no velório e ameaçado aí, familiares da vítima, o que foi isso? É, foi o que a polícia recebeu, através de uma denúncia anônima, por volta das seis da tarde. Ele estava armado lá, né? Exato, a gente, inclusive, tinha saído aqui dos estúdios da Band, já em direção também ao município de Araucara, com os próprios policiais. Doze policiais ficaram por cerca de quatro horas lá na região, até tranquilizando os familiares que estavam no velório, Val. Que coisa absurda, viu? Meu, o seguinte, uma jovem grávida que perdeu o filho no hospital questiona o atendimento no local. E até levanta uma suspeita da responsabilidade do centro médico por ela ter perdido a criança. É a reportagem que você vê aqui na tela, pode liberar, vamos lá. Uma jovem reclama que a demora no atendimento em um hospital da região metropolitana fez com que ela perdesse o filho. Jéssica estava grávida de oito meses e foi para o hospital sentindo fortes dores. A estudante afirma que esperou horas para receber atendimento. Demorou de uma hora e meia, duas horas mais ou menos. Para mim foi umas duas horas. Foi uma demora muito grande. Eles deveriam, a partir do momento que eu chegasse no hospital, eles já deveriam verificar que eu já tinha comentado com eles que eu estava de oito meses. Falei que eu estava com dor, com cólica, dor nas costas e a dor aumentando. Se eles vissem que o remédio não estava adiantando, eles poderiam fazer ecografia ou ter visto o ultrassom que eles fizeram só uma vez. Em todo momento que eu fui internada, eles só fizeram uma vez antes de eu ser internada. Jéssica relata que o bebê estava vivo e se mexendo quando ela chegou no hospital. A médica, na hora que eu cheguei, ela perguntou, você está sentindo ele se mexer? Eu falei que estava. E ainda ela via ele se mexer aqui em cima. Daí perguntava para mim, com a maior parte de pau, é você que está mexendo? Como que eu poderia mexer aqui? Era o bebê. Depois ainda eles alegaram que eu cheguei com a criança morta no hospital. A família está indignada e pede explicações. Segundo a mãe dela, nenhum médico explicou o que aconteceu. Nesse tempo que ela ficou tomando soro, a médica nem veio ver como que estava nem nada. Para mim é negligência isso porque não foi feita uma ecografia. Todo esse tempo que ela ficou lá com dores e aquilo, se tivesse sido feita uma ecografia, alguma coisa, poxa, tem crianças que a salva ia até com seis meses e a minha já estava na hora. Foi feita a ecografia depois que deu hemorragia nela, que daí eles colocaram no papel lá, que foi descolamento de placenta. Então esse descolamento de placenta foi depois, foi no dia 3 e não no dia antes, porque não teve sinal nenhum, não tinha sinal nenhum de sangramento, nada. Olha, o hospital preferiu não gravar entrevista e em nota aí, na nota, a assessoria de imprensa do Angelina Caron informa que a gestante deu entrada no plano de socorro no dia 3 de outubro de 2012, às 21 horas. Ah, meia-noite 21, é, meia-noite 21, fica mais fácil. E que ela foi informada desde o primeiro atendimento que não via mais batimento cardíaco do feto, que era prematuro, tinha apenas 28 semanas. Exame de ecografia comprovou que a causa do óbito foi descolamento prematuro da placenta. E foram, segundo todos os pedidos, na verdade, todos os protocolos aí, no procedimento de indução ao parto. Só que a família questiona todas as informações, diz que a gestante deu entrada no dia 2 e não no dia 3, e que perdeu mais de duas horas esperando pelo atendimento. Esperou aí por esse atendimento por duas horas. E que não foi informada de que o feto estava morto, né? E diz que a gestação era de 38, é isso aí, volta pra mim, ali fica mais fácil, 34 semanas e não 28, como informado pelo hospital. E que, além de tudo, não conseguiu ter acesso ao prontuário médico. E aí, em novo contato com o hospital, fomos informados que não há nenhum registro de pedido de prontuário médico por parte da família. O hospital continua sustentando as informações do boletim médico sobre a situação do filho da gesta.